O que vai acontecer no novo episódio de O Mar no Meu Coração? Primeiramente não esqueça de curtir nosso vídeo. Depois que Mira sobrevive ao acidente, Artun decide voltar ao seu plano original. Ulya coloca na cara dele que Artun ordenou o assassinato de Mira e o assassinato de Emin, mas Artun não aceita essas acusações. Fikri, que entende o amor de Diar e Serdem, cria confusão com sua indiscrição. Enquanto a criança síria desaparecida se reencontra com sua mãe, S conhece a mãe de Mustafa. Ulya e Nejat decidem se divorciar. Nejat conhece Mini, amiga médica de Denis, e eles se dão bem. Embora Ulya fique perturbada com isso, ela começa a expressar mais seu interesse por Mira. Embora o noivado de Fijin conferra cria tensão entre os dois amigos, S fica sozinha em sua nova escola e passa por momentos difíceis. Diar descobre a verdadeira face de Ulya e o que ela fez com Denis. Mustafa, por outro lado, decide confrontar a mãe com a coragem que recebeu de S. Ulya, que não sabe o quanto Denis aprendeu e vive o estresse de sua vida, é mais uma vez salva pela notícia que chega de última hora. O passo dado por Ulya para ganhar a confiança abalada de Mira coloca Mira e Artun cara a cara. Neste confronto, Mira fica muito incomodado quando Artun expressa abertamente seu interesse por Denis. Quando Ulya está prestes a respirar aliviada, ela entra em pânico ao ouvir a notícia de Nejat e bate em uma menina síria que perdeu a mãe com o carro. Este incidente derrete o gelo entre Denis e Mira. A chegada repentina de Turgut e a descoberta de seu relacionamento com Ferra colocam Fijin em pânico. Depois de testemunhar o telefonema de Diyar, Denis tem certeza de que está em um relacionamento e que o conhecerá. Querendo conquistar Denis e se livrar de Mira, Artun coloca seu plano duplo em ação e utiliza Ulya neste trabalho. Enquanto Diyar e Cerden vivenciam o choque de serem pegos, Mira corre o risco de morte. Denis fica chocado com a notícia da polícia de que Alian foi preso em Chipre. Depois de conversar com Diyar e Memem, eles vão para Chipre com Mira. Ao saber que seu depoimento será considerado pelo assassinato do cozinheiro, Artun põe em ação seu novo plano. S, que teria ido ao país em busca da herança de Denis, fica incomodada com o fato de sua mãe viajar sozinha com Mira. Oza, por outro lado, teme perdê-los como seu pai. Mustafa, que aprende com seu pai a história de sua mãe, compartilha-a com S e conquista seu coração. Ulya fica chocada ao saber que Denis e Mira estão em Chipre e pede ajuda a Artun, temendo que tudo seja revelado. Artun, que descobre que Mira não é casado como resultado de sua pesquisa sobre Mira, pergunta a Ulya sobre isso. Denis e Mira, que enfrentam primeiro Sebnen e depois Alian em Chipre, passam uma noite sem falar sobre os seus sentimentos um pelo outro. O que Ulya temia se torna realidade, e Denis, no caminho de volta, liga para Ulya e diz que é hora de confrontá-la. Enquanto Mira vai até o local descrito e espera, pensando que encontrará Alian, ele fica abalado com a notícia de que o cozinheiro da fazenda Emin foi assassinado. Enquanto eram coletados os depoimentos dos moradores da fazenda, Mira, que esperava em vão há muito tempo no local da consulta e compareceu à delegacia após saber do ocorrido, foi preso como suspeito do assassinato de Emin. Embora Diar esteja feliz em conhecer sua mãe e prima, ela começa a se preocupar com seu próprio futuro com Serden quando Mira entra. Mustafa e S. finalmente confessam seu amor um pelo outro. Mira, cuja inocência foi provada e libertada graças aos esforços de Denis, estava prestes a confessar seus sentimentos por ela, mas Denis o impediu de fazê-lo. Confrontando Sebnen, Alian dá uma chance ao relacionamento e a pede em casamento. Uma grande surpresa aguarda Alian, que se despede de Sebnen para ir a Istambul confrontar Denis e os filhos antes de se candidatar à cerimônia de casamento. Artun, que encurrala Ulya com seu confronto e dá atenção especial a Denis para provocar Mira, alvo de sua vingança, começa a sonhar que pode construir um futuro com Denis. Essa abordagem deixa Mira com ciúmes. Como Mustafa não tem certeza sobre os sentimentos de S., ele dá um passo para trás após confessar seu amor. Enquanto S. procura a mãe para surpreender Mustafa, uma surpresa ainda maior aguarda Diar. Quando a armadilha preparada pelo chefe Emin para se livrar de Denis coloca a vida de Denis em perigo, Mira enlouquece e o caos se instala. Querendo se beneficiar disso, Artun entra em ação. Enquanto a visita surpresa de Bora a Chipre causa uma grande crise e Alian sai do hotel, Mira é surpreendido pelo telefonema de Alian solicitando uma reunião. A vida de Ulya se transforma em um pesadelo quando ela perde o rabo para outra pessoa pela primeira vez. Enquanto Denis mantém distância de Diar por causa do que testemunhou, Mira garante que Cerdem permaneça na fazenda. Enquanto Mustafa e S. se apaixonam passo a passo, Fijin se aproxima cada vez mais de Ferra. Quando Fikri acorda com um humor completamente diferente tendo perdido parte da memória, surpreende todos que a conhecem. Enquanto os passos para uma amizade de confiança são dados com os segredos partilhados entre Nejata e Mira, a relação entre Artun e Ulya torna-se cada vez mais tensa. Percebendo o interesse de Artun por Denis, que está dando passos para conquistar o castelo por dentro, e ficando com ciúmes, Mira começa a revelar um pouco mais seus sentimentos por Denis. Ulya, que começou a investigar Artun para se livrar de suas ameaças, descobre que ele não está realmente incapacitado e récua. Percebendo que Mira é inocente, Denis e sua família voltam para casa e pedem desculpas a Mira. Embora Ulya esteja perturbada com a proximidade de Nejata e Mira, ela não consegue evitar avisar Denis sobre Mira. Ele percebe que o jovem que eles conhecem como Mira Ali é Serdem. Denis, que ouve parte da conversa de Mira e de Iar, entende algo errado. O que ele testemunhou sobre de Iar, que ele mantinha sob vigilância, chocou-o. A ligação de Alian para o banco sobre o pagamento do empréstimo alarma Sebnen e Ulya. Enquanto S. e Mustafa aproveitam o intervalo do semestre e começam a se aproximar, Fiji não consegue nem ficar feliz por Fikri ter saído da UTI, sabendo o que vai acontecer com ela. Ele decide fazer um trabalho adicional para o futuro das crianças do mar. Alian suspeita que Sebnen está se encontrando com alguém secretamente. A carta que Orr, que perdeu a amizade de Mira e renunciou, deixou para ser entregue a Mira e explicou alguns fatos sobre Ulya, será um pesadelo para Ulya. Diar também está chateada, mas não pode dizer que a arma pertence a Serdem por causa de seu medo. Embora a maioria das pessoas desconfie de Mira ao saber que ele é um ex-presidiário, Mira fica de mãos vazias enquanto tenta entender de onde veio essa decisão. Nosso vídeo mar no meu coração termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.